Salve, salve, rapaziadinha! Beleza com vocês? Tranquilidade na quebrada? Bom, seguinte, eu tenho um recadinho aqui para os inscritos e para todo mundo que acompanha o nosso canal, aí Jeff e Bair, que curtam, que é o seguinte, rapaziada, o que está acontecendo? Acordei faz pouco tempo e tá ligado, né? Então é o seguinte, rapaziada, ó, deixa eu explicar um negócio para vocês, o que acontece? O canal está passando por algumas mudanças, como vocês puderam ver aí. Jeff, fica com essa câmera quieta, tá bom, vou ficar. Como vocês puderam ver, tiveram algumas mudanças aí a respeito de edição, a respeito de... O vídeo ficar um pouco mais, como que eu vou dizer, mais legal, mais preenchido. Por que disso? Porque é o seguinte, galera, a gente tem notado que nos vídeos anteriores aí, e a maioria dos vídeos, a galera não assiste o vídeo até o final. Por que que não assiste o vídeo inteiro até o final? Como vocês sabem, Jeff? Porque é o seguinte, primeiro que o YouTube me mostra o tempo de... Que está sendo assistido do vídeo, tá ligado? Por exemplo, o vídeo tem 5 minutos, o pessoal está assistindo até 2 minutos, 3 minutos no máximo, ou seja, não está assistindo inteiro. Por quê? Creio eu que a gente não está produzindo um conteúdo legal, que faça o que você queira ver, tá ligado? Ou seja, tem um vídeo de 5 minutos, mas tem dois assuntos do vídeo que a pessoa está interessada em ver. Ou seja, a gente quer mudar isso. A gente quer fazer um canal de entretenimento, que a pessoa entre, assista e fala, caramba, mano, quero ver o próximo vídeo, tá ligado? Então a gente está fazendo essas mudanças. Os primeiros testes foram fazendo edições de alguns vídeos aí, tentando fazer uma coisa ou outra, mas teve inscrito que curtiu e teve outros que não curtiram a ideia. Teve um brother aí que falou assim, pô, de raízes, né? Vou trazer as raízes, mas a raiz não dá fruto, mano. A gente quer crescer, tá ligado? A gente quer ser um canal legal, mano. Não tem um programa de rádio que você liga lá e pede a música que você quer e eles mandam um abraço pra você e tal. É basicamente isso. Aquela comunicação que tinha antigamente entre o rádio e o ouvinte, a gente quer ter hoje no YouTube, entendeu? Foi o que transformou o canal no que é hoje, que fez o canal crescer, desenvolver. Foi isso, galerinha. Foi o simples fato da gente poder demonstrar o que a pessoa quer ver, entendeu? O que vocês gostam de ver. Tem inscrito de todos os gostos aqui, entendeu? Gostem disso ou não, o canal é pra vocês, mano. Eu não faço pra mim, tá ligado? Assistiu os vídeos aqui, olha lá, Jeff, eu estou vendo eu mesmo. Nossa! Não, galerinha, é pra vocês, tá ligado? Então eu preciso que vocês deixem aí nos comentários que tipo de conteúdo vocês acham mais interessante, tá ligado? O pessoal falou muito já a respeito de tutorial, Mas a gente tá tentando aí jogar duas ideias, dois canais, né? Porque o YouTube é uma máquina meio estranha, galerinha. Se a gente faz vídeo do dia a dia, ele indica pra quem gosta de ver vídeo do dia a dia. Se a gente faz vídeo de rolê, ele começa a entender que a gente só faz vídeo de rolê. Então ele não entende que a gente faz três, quatro tipos de vídeo diferente, entendeu? Então o que que acontece? A gente tá querendo ter uma comunicação melhor com vocês, mano. E é que nem no vídeo retrasado que a gente passou, antes da moto do Kina, A gente colocou lá, mano, motor mobilete preparada, que seria a minha, a tequila. E a gente falou assim, mano, o que que vocês acham aí de montar uma quatro tempos Com o mesmo nível de preparação? Ninguém falou nada, ninguém comentou. Creio eu que nem assisti essa parte do vídeo e ninguém assistiu, Porque fica mais próximo do final, então ninguém assistiu. Então, poxa, deixa um pouco a gente chateado. Porque o que a gente quer é produzir uma parada bacana pra você aí, ó, Que tá assistindo. Curtir, mano, do início ao fim. E comentar lá, trocar uma ideia, deixar a gente por dentro do que tá sendo feito. Aí a gente fez as edições lá, pediu a opinião de vocês, gostei aí do feedback. Não sei se foi o... Putz, eu não lembro o nome agora. Olha, eu sou muito ruim de nome, mano. Ruim, 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 ruim. Até que pra fazer vídeo de salve, eu tenho que anotar o nome de todo mundo, Que deixa lá nos comentários. Mas enfim, galera. O que eu tenho pra dizer é isso, mano. Espero que vocês entendam esse vídeo aí. E a gente vai ter uma frequência de intervalo de um vídeo pro outro maior. Não vai mais ser dia a dia. Porque não tá surtindo efeito, mano. A gente fazendo vídeo todo dia não tá dando... Como que se diz? Não tá trazendo conteúdo de qualidade. Então a gente quer filtrar um pouco mais e trazer só coisa boa, fechou? Gostou dessa ideia? Escreve aí nos comentários, mano. Deixa aí nos comentários. O que você achou desse vídeo aqui? Pô, Jeff, eu acho que você tá errado. Jeff, eu acho que você tá certo. Realmente, que raiz que é fruto é mandioca, tá ligado? Mandioca... Eu não quero ser mandioca. Bom. Eu tô dodói ainda de tosse, mas é isso aí. Curtiram o vídeo? Vamos trocar uma ideia, rapaziada. Eu quero fazer um canal pra vocês, tá ligado? De qualidade, fechou? Nós estamos juntos aí. Deixa aquele like e valeu. Tchau.